Você compraria um veículo se soubesse que ele está na lista de recall da montadora e que o proprietário não levou o carro para fazer o reparo? Eu não compraria porque depois eu teria que acabar gastando naquela peça que deveria ter sido trocada por ele. Não é um carro seguro de se comprar, né? Você vai comprar o carro e depois vai ficar na mão? Foi com base na avaliação de opiniões desses e de outros consumidores que o Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran, e o Departamento de Proteção de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça publicaram portaria que a partir de agora obriga que informações sobre campanhas de recalls não atendidas no prazo de um ano vão passar a constar do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. Além desse sistema, a informação vai estar também no documento do veículo. Aqui existem cerca de 100 carros estacionados. A maioria deles é de seminovos. Imagine que todos foram chamados pelas montadoras por causa de algum problema na fabricação. Segundo o Denatran, a metade, 50% deles, não iriam para as oficinas das concessionárias e continuariam circulando normalmente por aí. E isso ainda acontece e muito no Brasil. Nunca é demais lembrar que falhas mecânicas também provocam acidentes. É importante que o consumidor se preocupe em verificar se o carro que ele está adquirindo tem ou não tem uma campanha de recall pendente. Então, o grande benefício para o consumidor é ele ter de uma maneira mais rápida e eficiente a informação para ele. Para o diretor do Denatran, Orlando Moreira da Silva, não atender aos chamados das montadoras para fazer os reparos necessários põe em risco a segurança no trânsito. Para que tenhamos mais segurança na via pública, nós vamos estabelecer junto com o DPDC esse registro e a partir daí esperamos que o proprietário se conscientize e leve o veículo para fazer esse reparo.